em plenária, aprovar e depois eu sei lá pegar o telefone lá, ligar para o CISMEP lá com o pessoal, fazer qualquer encaminhamento, nesse sentido de que dia que fica bom para vocês. Chama o governo, eu acho que o encaminhamento dessa reunião de hoje, chama o secretário, a gente põe todo mundo aqui, e aí nós vamos achar realmente o diz que me não diz, o que está certo e o que não está certo, para que a gente possa realmente fazer aí o entendimento, porque o povo vai cobrar da gente, e assim, a gente dá também um momento ao outro, poder pontuar, fazer qualquer suas defesas, qualquer seu encaminhamento, tanto tecnicamente, como foi o procedimento de serviço prestado. Quero agradecer a população, alguém falou aí também que o povo não foi, não, essa casa estava cheia, hoje uma audiência pública também, que eu vi tanta participação da população, maciçamente, então parabéns à população, uma imprensa, o público, e amanhã, às 15 horas, temos outra reunião aqui do Plenário, sejam todos bem-vindos.